Corra, língua, dobrezão, eu tô caindo acima A luz do dia da emoção, nesses femenina Dá pra ver na cara dessa bicha o que ela tem A mente vela e perigosa, não deve nadar ninguém Ela é raivosa, sedenta e vai amaldiçoar você Não tá bonita, nem dançada, tá bota de ser foder Olha pra cara da mona, quem fala das mona Que tava batalha, puxando na vara Fala da rua, tomou por doado Ela não se cala, se brinca na vara e não para Pumbo não para, afeminada, bonita e folgada O lugar de fala, ela que fala Levou a verdade, jogou na sua cara e disse Ai, que bicha, que baixa, que bruxa Que isso aqui é bicharia, eu faço necografia E disse, ai, que bicha, que baixa, que bruxa Que isso aqui é bicharia, eu faço necografia Vai! Um salve linda quebrada, salva de pau